Diego Maurício, Vitor vai embora para Diego Maurício, invadiu a área, pé direito, GOOOOOOOL! É do Bragantino Diego Maurício, aos 100 minutos do segundo tempo. A tentativa do Eric, Eric fez a finta, joga no Diego Maurício! GOOOOOOOL! Bruno Ferreira e Romário, melhor para o Bruno, faz o passo para o Diego Maurício! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Bragantino! O torcedor comemora a vibra! Tem o Bragantino, agora para o Diego Maurício, olha o gol! GOOOOOOOL! 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 É do Bragantino! Diego Maurício! Boa! Boa! Diego Maurício, a chance no quarto gol! Goooool! Boa Brasil! O erro da defesa chilena, saia para o contra-ataque, roubada de bola, Neymar, cabeça erguida, toque. E o Diego Maurício Direita bateu cruzado Que golaço Que beleza O gol do Diego Maurício Gol No Brasil Aí o sorriso do Diego Caio Faz o passe pro Diego Maurício Tem defesa, tem rebote Gol Do Bragantino Diego Maurício Recebe pela esquerda, faz a finta Pé direita, risco Rafael Santos Vamos ver se dá Chegou inteiro ali o Diego Maurício Escapou bem do marcador Coloca da área Mandou a bola pro Diego Maurício Vai encarar o Dória Tá rolando A bola é boa pro Diego Macedo Chegou Vai Tocou ali pro Diego Maurício Bola pro Eric Desloca Se Neymar recebe Diego Maurício tá pela esquerda A bola é pra ele Já na grande área Dominou Cortou pra dentro Bateu No travessão Uma bomba do Diego Maurício É a quarta bola do Brasil Na trave boliviana Olha o passe Ronaldinho Ronaldinho na entrada da grande área Tenta a jogada Diego Maurício Girou Olha o gol Gol É do Flamengo Tocou para o Diego Maurício Ronaldinho Diego Maurício Tapinha do Ronaldinho Girou bonito na área Que bolão Diego Maurício Vai fazer o gol 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 Vamos ver de novo todo o lance Diego Maurício Encaixa o passe Diego Maurício Tá na área Faz a fita Fez a volta Pé esquerdo Uma bomba Gol 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 Do Flamengo Dividida de novo Acabou sendo desarmado Mas é melhor pro Diego Maurício Bateu no canto Gol 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 Do Flamengo Diogo domina Entrada da grande área Boa bola Diego Maurício Cara Caralho Gol Gol É do Flamengo Diego Maurício Diego Maurício Com o cruzamento Milha de cabeça Olha só Aba aberto lá O Diego Maurício Batindo pra cima Do lateral Aquela entortada No chileno Levou pra linha de fundo O cruzamento Da bola O Diego Maurício Fugiu na ponta Ganhou bem Ganhado Levou pra grande área Olha a chance Que não aconteceu Deu O lançamento Pro Diego Maurício Passou da bola O Rafael Santos Diego Maurício Já entrou a área Fez o toque pro meio Olha só Enfiada de bola Bem certinho Boa bola Posição legal Do Diego Maurício O Wagner Love Fechou pra dentro A área Diego Maurício Rolou pro Wagner Love De letra O passe pro Diego Maurício A posição era legal Ele invadiu O Diego Maurício Aí o Diego Vai ali no fundo Diego Maurício Cruzamento pra trás Aí o gol Boa penetração Fácil Tem um arco de muito O Diego Faz o passo Pro Diego Maurício Tem Diego Jussane na marcação Diego Maurício Já deixa o Jussane Na saudade Vai embora Diego Maurício Vai levando O bala pra área Derrubar E a falta Daí o Diego Maurício Arrumou pro pé Esquerda O ministro E o número Vai pra fazer a defesa Luiz Daniel Põe pra escanteio Olha como O Diego Maurício Arruma Ele bate O Luiz Daniel Joga aberto Lá vem o Bragantino Vem com o Diego Maurício Aqui o topo é direito A partida Tá o jogador Deu Gol Protege Toque pro Diego Maurício Boa bola pro Igor E também jogador da equipe Do Bragantino Showa Vem o Bragantino Diego Maurício Faz o passe A bola chegando pro Nick O Bragantino Vem chegando ali Pela direita O Maurício Teve a chanceada Foi puxado pela camisa Levou a falta de vencida Fez o corte Em cima do zagueiro Bateu de pé direito Onde passa essa bola Por esse ângulo A linha lateral Lançamento à frente Pro Diego Maurício Protegeu Thiago Feltri Passou Diego Maurício Deslocado com a ponta Na força ganhou o lance Neymar Arrumou De calcanhar Diego Maurício Coloca a bola Passa Vai pra frente Vem o Bragantino Obrigado.